Rapaziadinha, pra você que curte trap funk, mano, primeiro link aí da descrição, playlist zona bolada da distopia playlists de trap funk Dá aquele confere e siga a distopia playlists no Instagram também, demorou? Agora vamos pro vídeo que o bagulho ficou louco E aí, seus falava esquece, nunca será esquecido, suave moleque Meu nome é Guilherme 13, madafucka, e vai começar um react boladão, trazendo aí melhor dia 5 Inesquecível, MC Kevin, MC Ig, PH, K-Black, Vuga FK, AR085 e MC Pedrinho, certo? Saindo aí diretamente pela costa quente, vamos ver como é que vai estar essa pancada aqui em homenagem ao MC Kevin, certo? Vamos deixando alto para a sincronia primordial, salve Jimmy, salve Robert, 123 e bora filho Esse ano trabalho, mais um trabalho que eu tive o prazer de iniciar, eu puxei o bonde com o Barone que tive a ideia de fazer a parada A gente tava lá no estudo, sentamos juntos, falamos caralho, vamos fazer Onde pegou e surgiu a ideia de não fazer a parada e agora fluindo junto e formaram e dando continuidade nesse trabalho aí que é maravilhoso Que é o trabalho do Barone top e também meu parceiro, esquece Esquece, filho Inesquecível Em homenagem ao MC Kevin Deixa a poeira baixar, deixa Eu tô calmo pra ficar firmão Eu dou uns tragos no beck, bola mais um beck Esquece que vai sair um som Que com o Barone eu tô aqui desde a primeira Eu tô voltando trazendo a evolução Fumando um da paz da Forte Panameira Se destacando no meio da multidão sem estresse Olha a semelhança do Scalipa que eu senti lá no Barone quando lancei um twist nos meus dreads Uma energia, contagião, alegria Essa vida claro que é o que não nos enfraquece Ela gamou na picadilha do moleque Eu vou trajado de Lacoste e Juliette Trocando só ideia boa pro Procede Hoje tem show e eu vou balançar meus dreads Te obrigado pela semelhança meus parceiros que nós temos pela alma Esse mundo é pequeno e nada nos abala Te obrigado pela semelhança meus parceiros que nós temos pela alma Esse mundo é pequeno e nada nos abala Seja o presente que enxerga o futuro A vida é uma passagem Faça valer meu parceiro E não deixe pra amanhã porque amanhã pode ser tarde Oi irmão, uma saudade por aqui não é em vão Tudo que nos fez sorrir, vários progressos Faça quantidade de coisa que o dinheiro não compra Seguindo forte de cabeça seguida Deixa a vida me levar Uma bomba bolada, gostosa levada Agradeço Barone por sempre lembrar Melhor dia pretão Situação que os moleques já vão ver da norte Deixa até gringa, pretinha, venida Sentindo uma coisa bem forte Destrava as baladas, rajada de rima De motivação, só vivendo os 4 M É Deus avante Um abraço irmão Melhor dia É a carne Como se fosse o último dia da minha vida Hoje eu vou aproveitar Liga a todos os parceiros que é quebrada Pra nós desestressar No coração você fica se for lembrar de tudo da vontade de chorar Agora só quero espalhar amor Sem pensar no amanhã porque não há Quero paz, eu corro atrás, sempre pra frente Eu não sei o que é Tem um anjo lindo aqui comigo Por isso eu não perco a minha fé Quando penso que estou sozinho no caminho Deus me mostra qual é Da força e me mantém de pé Da força e me mantém de pé Nossa Canta demais, cê é louco, filho De pé Balançar meus trés Te obrigado pela semelhança Meus parceiros que nós temos pela alma Esse mundo é pequeno E nada nos abala Te obrigado pela semelhança Meus parceiros que nós temos pela alma Esse mundo é pequeno Pois nada nos abala Hoje eu acordei bem diferente Sabe quando parece que arrancaram um pedaço da gente A vida frega pés e o coração não compreende Em boas memórias você tá eternamente Lembrança Saudade De todos os momentos, os ensinamentos Você vai ficar pra eternidade Você vai ficar pra eternidade Positividade Fé Deus aonde eu estiver Me guarde Pois sou pequeno e não sei caminhar E seu legado me mostrou a verdade Lembrança Saudade De todos os momentos, os ensinamentos Você vai ficar pra eternidade Lembrança Lembrança Saudade Saudade De todos os momentos, os ensinamentos Você vai ficar pra eternidade Se for pra falar de você, falta a palavra E cê tanto me falava Vai com calma, meu filho O mundo é seu Foi Deus quem escreveu isso E ensinou que vê a família bem É melhor que viver bem É que se planta, se colhe Não conta com a sorte É o homem que escolhe Tudo posso Naquele que me fortalece Me mostrou que eu posso Que se eu botar a cara acontece Te juro, cê mudou minha vida E hoje eu vivo de cantar Não se preocupe com a sua família Que esses eu prometo cuidar Se hoje tem show, vou balançar os dreads Se eu tô de quebrada, ela já quer colar comigo Raspa meu padrinho pra retocar meus dreads Quarenta graus, reflete na minha pene do momento Sente a energia desse som Foi transmitida pelo momento Aproveita, passa aqui no evento Todos os nossos momentos Dos bairros Na cabeça passa Mas sei que isso vai melhorar E nós vamos seguir na melhora Pessoas boas são raras Mas são encontradas Por isso prevaleço o amor Que a vida seja valorizada O melhor dia da vida Sempre trazer as lembranças Eu guardo todas elas Porque é desde infância Hoje eu sei o motivo Que criança é esperança Nós aprendemos que não podemos deixar o mal ganhar Não podemos deixar o mal ganhar Sol, má, terra, vento Tudo isso é natural Kevin, nascimento Bueno, não é diferente É igual Sol, má, terra, vento Tudo isso é natural Kevin, nascimento Bueno, não é diferente Que a gente é igual Te obrigado pela semelhança Meus parceiro que nós temos pela alma Esse mundo é pequeno E nada nos abala Te obrigado pela semelhança Meus parceiro que nós temos pela alma Esse mundo é pequeno E nada nos abala Te obrigado pela semelhança Meus parceiro que nós temos pela alma Esse mundo é pequeno E nada nos abala Te obrigado pela semelhança Que homenagem, mano MC Kevin, mano Caralho, chave demais, mano Estúdio Barone É isso, mano Costa quente, mano Caralho O Rafa tinha dado uma mostrada pra nós Desse som aí, mano E realmente, mano É muito emocionante E tipo assim A rapaziada tinha feito já e tal Esse melhor dia 5 Mas aí com o fato do Kevin ter falecido Os caras reescreveram a parte dele, né, mano Ficou mais como uma homenagem ao MC Kevin Que sinceramente, mano Até hoje a ficha parece que não cai, mano Tá ligado? Sendo bem sincero, mano Que bagulho foda, mano Não acredito ainda que o MC Kevin se foi Daquela maneira ainda, tá ligado, mano? É bem chato tocar nesse assunto E arrisco até a dizer que o mundo do funk O mundo da música, mano Deu um pum Deu uma multada completamente Depois desse fato aí Mórbido aí Que aconteceu com o MC Kevin, mano Até chutei a câmera aqui sem querer Foi mal Mas é isso, mano Que bagulho foda E tipo assim, mano No começo É... Tem o... É um ritmo e tal ali Que é o Kevin que faz e tal E aí depois eu acho que eles usam aquela... Aquela voz no... Quando muda o beat também, tá ligado? Que é a... Agradeço a semelhança que nós temos pela alma Cê é louco, mano Que bagulho pesado Certo, rapaziada? Vamos dando aquela comentada aqui Firmeza? Nos pontos do som aí, demorou? Rapaziada, é isso aqui que eu queria mostrar pra vocês Essa parte do refrão aqui que ele fez Ele fez primeiro num beat E aí depois quando alterou o beat Ele colocaram lá também Pega a visão, ó Música Tá ligado, mano? Esse mundo é pequeno e nada nos abala, irmão Que pesado, mano Meu coração fica tipo... Putz, mano Infelizmente aconteceu esse lance aí com o MC Kevin, mano Putz, não É inacreditável até agora Mas ele será inesquecível Eternamente Essa é a ideia O verso do MC Iggy aqui chegou pesado, mano Ele manda aqui umas rimas interna aqui com esquema de rima diferente também, mano Fala... Melhor dia pretão Situação que os moleque chavão vem da norte Deixa até gringa pretinha bem linda Sentindo uma coisa bem forte Cê é louco, mano E mandou um abraço aí Um salve vem dos 4M É Deus avante Um abraço, irmão Acredito eu que tenha sido ali, né Pro MC Kevin, mano Todos os versos eles foram reconstruídos assim É mais ou menos nesse sentido E depois, mano, na sequência vem o PH Que, mano, destruiu tudo É um moleque muito bom, mano Puta que pariu, PH Pega a visão aqui do início do verso dele, ó Aí tem tipo uma pontezinha Ele já vem fazendo os melismas O IG também faz Ó Como se fosse o último dia da minha vida Hoje eu vou aproveitar Briga a todos os parceiros que a quebrada Pra mais desestressar No coração você fica se fome Lembra de tudo da vontade de chorar Agora só quero espalhar a moça Sem pensar no amanhã porque não há Ah, nossa senhora, tio Que isso, MC PH, irmão MC PH é um dos mais monstros, pai Canta demais E, mano, tem o molho, tem o salsa, mano Cê é doido Muito pesado esse verso aí Sem pensar no amanhã porque não há Cê é doido, mano Tem que aproveitar tudo como se fosse hoje É mais ou menos nesse sentido, tá ligado? O verso do KBlack também chegou muito bolado, mano Ele fala Hoje eu acordei bem diferente Sabe quando parece que arrancaram um pedaço da gente A vida prega peças, coração não compreende Em boas memórias você tá eternamente Lembranças, saudades De todos os momentos, os ensinamentos Você vai ficar pra eternidade Positividade e fé Deus aonde eu estiver Me guarde Pois eu sou pequeno e não sei caminhar E o seu legado me mostrou a verdade, mano Que construção brabíssima aí Do KBlack E aí ele fala Lembranças, saudades De todos os momentos Os ensinamentos Você vai ficar pra eternidade Tipo um A, A, B, A, tá ligado? Lembranças, saudades De todos os momentos Os ensinamentos Rima interna aí também Você vai ficar pra eternidade Voltou pra rimar a eternidade com saudade Muito, muito chave, irmão O vulgo FK O vulgo FK, mano Imagina a dor que ele deve estar sentindo Pela proximidade E a proximidade de todos na realidade Mas o vulgo FK Acho que era agenciado pelo Kevin Pra uma parada mais ou menos nesse sentido, mano Você é louco Que verso foi esse, mano? Ele lançou aqui, ó Tudo posso naquele que me fortalece Me mostrou que eu posso E que se eu botar a cara acontece Irmão, essa frase aí, mano Ela é tipo assim Um absurdo, mano Um absurdo de realidade mesmo Tá ligado, mano? Bota a fé que o bagulho vai, fi Bota a cara Mete as cara É mais ou menos nesse sentido, mano O vulgo FK É monstro, pai Porque, mano Sem palavras Tem uma participação aqui Do Iris 085 Que é um pouco menor assim Tá ligado, mano? Que ele chegou brabo também Gostei da melodia da voz dele ali E na sequência Vem o MC Pedrinho, mano Também que, porra Até mostra no videoclipe Que eles viveram Vários momentos juntos ali Tá ligado, mano? Que bagulho foda, mano Imagina pro Pedrinho também, mano Eles desde menor assim, né, mano? Por exemplo, naquela Naquela música do Kevin lá Novinha quer mamar Tá ligado? Ele tipo Tá o Pedrinho jogando videogame Falando Pô, esse goleiro aí É fraude, hein, mano? Pá Porra, mano Imagina, mano O moleque desde menor Cresceu E tipo O MC Kevin se foi dessa maneira, mano Imagina como tá o MC Pedrinho também Como que ficou Depois daquela homenagem dele também Tá ligado, mano? Pagulho, mano Chegou um absurdo E o MC Pedrinho, mano Quebrou aqui na melodia, pá, mano Ele que se encontrou muito mais aí Depois que ele começou a se envolver com o trap também, mano Ficou muito mais versátil Na minha humilde opinião Tá ligado? Pagulho chegou, mano Pesadão Não tem nem palavras, mano Que homenagem braba Valeu Cada minuto aqui, mano Desse trampo Ficou muito chave E a ficha técnica aí, ó Direção artística Marcos Barone Beat OG Beats Wow, hein DJ 900 Yocami Certo, mano? Direção de vídeo Pinta Produz Imagens Bulga e Murilo Herrero Edição Tiago Beatriz E Murilo Capello Color Grade Murilo Capello Costa Quente Murilinha Isso? Marketing Barone Marketing Costa Quente Atlantic Group Label É o Game Music Daquele jeito Deixar um salve aí também para o Costa Quente Certo? Um grande salve aí Rafa e toda a equipe Costa Quente aí também Pepe, Murilinha Os moleques trabalham muito bem Certo, rapaziada? Tamo junto E essas são as minhas considerações Que trampo brabo, mano Que homenagem E realmente é inesquecível Essa é a visão Demorou, rapaziadinha? Tamo juntão, mano Fica esse convite bolado Pra você ir dar Que ele confere Que ele fortalece nesse trampo aí Mais uma homenagem aí Ao MC Kevin Que nunca será esquecido Certo, Phil? Daquele jeitão lá Firmeza? E se você curtiu todo esse react Essa análise E essa resenha aí Deixa o like aí no vídeo Se inscreve no canal Ativa o sininho Pra você não perder nenhuma novidade Seus motherfucker Segue a gente aí Nas redes sociais Que o movimento acontece, meu filho E vamos pra cima Que em breve tem mais reacts Em breve tem mais análises Daquele jeitão moleque doido É nóis É nóis É nóis